A escola é tão chata sem pegadinhas! Mas não por muito! Melissa some! Parece exatamente com a senhorita Meeve! Lá está ela! Melissa, sempre isso! Não vai acontecer, senhorita Meeve! Você não pode apagar a arte! O que essa garota pensa que está fazendo? Você de novo? Melissa, tire os pés da mesa! Senhorita Meeve, não se estresse! Não é bom pra sua saúde! Sente-se! Não seja tímida! Ai! Quem colocou caixinhas na minha cadeira? Me falem! Obviamente foi a Melissa! Melissa, essa foi a gota d'água! Vá para a sala do diretor agora! O que você disser, senhorita Meeve? Vamos! Eu sou uma boa garota! A aula está arruinada! Foi apenas uma pegadinha inofensiva! É disso que se trata tudo isso? Não podemos continuar fazendo isso! Pais, olhem pra sua filha! Tudo que ela tira são zeros! Isso é horrível! Você pode esquecer a faculdade com notas assim! Senhor Thomas, você fala demais! Pare de me dedurar! Você já era, Melissa! Você precisa de reeducação! E seus novos pais cuidarão disso! Conheça a Kevin e Bárbara! Eles? Não seja ridículo! Vou mostrar a eles uma criança problemática de verdade! Pare de chorar, mãe! Bem, quando começamos a reeducação! Agora mesmo, Melissa! Nos diga! Ah, vamos ver o que acontece! Essa é minha nova casa? Não parece boa! Cuidado com os pais irritados! Muito engraçado! Sim, vamos ver quem ri por último! Bem-vinda, Melissa! Primeiro, uma sessão de fotos! Você não se importa, não é? Se você diz... Ser pai nessa casa é sério! Quanto tempo mais? Só algumas fotos, Melissa! De jeito nenhum! Que chato! Vou cair fora! Mas a sessão de fotos... Não foi o pior desafio! Esse é seu novo uniforme! Experimente! Eu não quero usar isso! Mas esse casal não parece se importar! Melissa, aqui está o nosso livro de regras! Você está brincando comigo? Tudo é proibido! Alguma coisa é permitida aqui? Claro, querida! Se comportar e tirar 10! Vá pro seu quarto! Tudo está indo conforme o planejado! Ela está em choque! Vamos lhe dar algum espaço! Os novos pais são estranhos! Mas a cama é muito confortável! Embora Melissa não consiga dormir por muito tempo! São 6 da manhã! Vamos começar nosso novo dia! Você tem 5 minutos para se preparar! Preparar! Apontar! Vai! Isso é novo! Pais de verdade não fazem isso com seus filhos! Kevin! Ela pode fazer isso! Eu acredito nela! Vamos começar com o café da manhã! Essa é uma boa veia! Obrigada, Bárbara! E agora você precisa se lavar! Escovar os dentes! E fazer sua maquiagem! É fácil! Então, tudo o que resta é se preparar para a escola! Qual é a programação de hoje? Vou levar tudo! Para qualquer coisa! Não posso esquecer o novo uniforme da prisão! Kevin! Bárbara! Estou aqui! Vocês estão com saudades de mim? Uau! Espere um minuto, Melissa! Vamos verificar tudo! Seu cabelo está certo! Seus dentes estão brancos o suficiente! Sua gravata está pronta! O comprimento da saia é aceitável! Mas as meias falharam! Essa não é a maneira certa de usar meias! Volte à estaca zero! E comece tudo de novo! Todas as crianças são iguais! Ninguém pensa nas meias! Mal posso esperar para me livrar dessa família esquisita! Aí vem o novo pai! O que é dessa vez? Uma boa criança deve ter uma boa postura! Sente-se direito, Melissa! Ei, estou comendo! Me deixem em paz! Vou sentar como quiser! Mas os pais não vão desistir! Agora é com a mamãe! Melissa, sente-se direito! Não relaxe! E não ouse discutir comigo! Não vai funcionar, mamãe! Nem tente! Melissa é um caso difícil! Ela está fazendo isso de novo! Mas Kevin sabe como lidar com crianças! Isso vai deixar você mais confortável! E não se esqueça disso! Aproveite sua refeição! Só pode estar brincando comigo! Como vou comer agora? Vou lhes ensinar uma lição! Eu me pergunto se os novos pais se importam com música alta! Eu vou tocar um pouco! Talvez eles sejam mais gentis! Há um terremoto acontecendo? Como você pode ouvir algo assim? Kevin, eu sei o que fazer! Me siga! Melissa parece ter esquecido! Essa música é proibida nessa casa! Vamos lembrá-la! Melissa, desligue tudo agora! E é hora de você limpar seu quarto! Os pisos não vão se lavar sozinhos! Há um trabalho! Limpeza? Eu nunca fiz isso! Ouvir música é muito mais divertido! Eu posso simplesmente diminuir e ninguém vai perceber nada! Essa é uma ótima ideia! Mas papai é mais esperto do que isso! Aqui está sua nova câmera babá! Você está animada? Sim, claro! Então comece a limpar! Sorria, Melissa! Essa menina má está ficando cada vez melhor! Em breve, ela será a criança perfeita! Todo preso tem direito a um telefonema! Esses malucos estão me torturando! Mamãe não me abandonaria! Vamos, atenda o telefone! Mas os pais não têm tempo pra isso agora! Eles estão de férias! Da filha! Querido, nossa filha está nos ligando! Eu não sei o que ela quer! Mas algo me diz que é melhor não atender! Você está certo, querido! O silêncio é lindo, não é? Mãe, onde você está? Ah, não! Peguei você! Telefones são proibidos nessa casa! Você esqueceu? Boa noite, Melissa! Ela vai ficar aqui ainda mais? A reeducação é tão difícil! Programas educativos são bons para o seu cérebro! Assiste e aprenda, Melissa! Se você diz... Eu gostaria de comer alguns lanches agora! Melissa conseguiu colocar um contrabando doce em casa! Mas papai está sempre atento! Sem refrigerante, Melissa! Não faz bem pra você! Quem se importa? Bolos bonitos não podem ser ruins pra você! Quem está comigo? Melissa! Você está comendo doce depois do jantar? Você não pensa em sua saúde! Largue isso agora! Eu não posso fazer nada! Isso é tão irritante! Que tal um pequeno truque? Era uma régua dura! Agora são mensos macios! O que você acha disso, pai? Que tal dar uma olhada nas minhas redes sociais? Melissa, você será punida! Ah, é? Eu não posso esperar! Ops! Por que tantos lenços? É isso que você está procurando? Vá para o seu quarto! Agora! E não sai até o café da manhã! Não há nada pra fazer aqui! Pelo menos eu tenho meu telefone! Uau! Meus amigos estão numa festa! E eu estou trancada aqui pra sempre! Eu tenho que pensar em algo! Claro! Eu vou fugir! Não há tempo a perder! Trarei apenas o essencial! Ah não! Os guardas da prisão! O caminho está bloqueado! E eu acho que eles não vão dar mole! Não posso perder a festa! Claro! Tem uma janela! Vamos lá! A barra está limpa! Estarei aí em breve, amigos! Onde você pensa que vai, Melissa? Para a biblioteca! Isso não é necessário! Temos muitos livros! Você pode começar! Que cruel! Eu nunca vou terminar isso! Eu tenho que sair daqui! De jeito nenhum, Melissa! Estamos em todo lugar! Bárbara e Kevin mexeram com a garota errada! Eu vou me vingar! Pais, o jantar está pronto! Isso é o que uma boa paternidade pode fazer! Esse cheiro... Ratinho! Saúde, papai! Apresse-se e coma! Vai esfriar! Está pronto, Kevin! Vamos comer juntos! Ela trabalhou tanto! Por que está tão quente? Essa é minha receita especial! Vocês gostaram? Alguém apague esse fogo na minha boca! Eu concordo! Pimenta demais! Vocês não estão bravos, estão? Entendi, entendi! Vou para o meu quarto! Reeducar Melissa foi difícil! Mas eles conseguiram! E agora ela está se formando! Melissa está finalmente livre! Ela merece isso! Está pronto, Kevin? Só não chore como você sempre faz, ok? Você passou em todos os nossos testes! Agora você está livre! E nunca se esqueça! Mantenha as costas retas! Mãe! Pai! Estou aqui! Vem aqui, querida! Nós sentimos saudades de você! É hora de ir para casa! Qual é o problema dela? Pobre garota! Eles a trouxeram para a reeducação também! Aqui está! Você vai precisar disso! Seja forte e não se esqueça de quem você é! Não preciso mais desses vestidos! Eu estou livre! Melissa, você de novo? Algumas crianças simplesmente não mudam! Mas os pais nunca desistem! Gostou do nosso novo vídeo? Você gostaria de morar com Barbara e Kevin? Conte-me nos comentários! Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino! Não perca novas esquetes no Trom Trom Uau!